Aqui é o MC Zaka, avisa todas quebradas Aqui é o MC Zaka, avisa todas quebradas Elas tão profissional, tão até dando aula Elas tão profissional, tão até dando aula Elas cai com o cu E que que a bucica, 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 bucica nos cara Elas cai com o cu E que que a bucica nos cara Pode ser as humildades, aquelas que metem mala Mas na hora do prazer, tem que vir jogar na cara Elas cai com o cu E que que a bucica, 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 bucica nos cara E aí mano Rick TDA, pra mim tem uma espica danada Aqui é o MC Zaka, avisa todas quebradas Aqui é o MC Zaka, avisa todas quebradas Elas tão profissional, tão até dando aula Elas tão profissional, tão até dando aula Elas cai com o cu E que que a bucica, 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 bucica nos cara Elas cai com o cu E que que a bucica nos cara Elas cai com o cu E que que a bucica nos cara Pode ser as humildades, aquelas que metem mala Mas na hora do prazer, tem que vir jogar na cara Elas cai com o cu E que que a bucica, 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 bucica nos cara Nos tito, nos tito, nos tito, nos cara Nos tito, nos tito, nos tito, nos tito, nos tito Legenda por Sônia Ruberti